Oie 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 pessoal aqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Eu não vou estar aqui a jogar, não vou estar a fazer basicamente nada a ver com jogos Estar aqui só a falar com vocês um pouco e porque? Porque muitos de vocês vem falar comigo principalmente na página do Facebook do canal Também na Steam e na página mesmo Porque é assim eu tenho o Facebook página e o Facebook Facebook Ou seja, é mesmo o Facebook do canal e página do canal Mas o pessoal vem mais falar comigo é na página do canal Mandam umas mensagens e tal Também falo aqui na Steam que é a minha Steam e por aí fora E mesmo no Youtube O que é que eu vim aqui falar? Vocês falam muito da qualidade Matinas traz também este jogo, aquele jogo ou outro jogo Primeiro ponto vamos começar a falar aqui dos jogos Ou seja, eu quando comecei o canal Basicamente tinha a ideia de trazer jogos antigos E é isso que eu vou fazer Já estou farto explicar isto Mas pá, não me importe explicar mais uma vez A cena é Eu trago jogos antigos Está bem que estou a trazer agora CS e isso tudo Mas isso é uma parte Vou começar a explicar pelo inicio Ou seja Jogos antigos Eu comecei a jogar por volta do ano de 1996 Com o Pokémon Red Se não estou em erro Ok? Comecei a jogar por aí Se vocês forem ao canal está em live stream Não, está em série Em série de vídeo mesmo Pois estou assim em live stream dos outros Pokémon GTA 3 e por aí fora Ok Comecei com isso Mas antes já tinha trazido outros jogos para o canal Porquê? Porque basicamente eu tinha que adquirir jogos E pá, isso demorou tempo Demorou tempo Eu... Basicamente no último ano tenho estado a comprar boi de jogos Quem sabe, pá, sabe que é verdade Eu tenho estado a comprar boi de jogos para a Steam Para a Steam, para a Origin Agora recentemente para a Rockstar também Comprei a GTA Mas pronto Comprei jogos para quê? Para ter conteúdo para trazer Ok? Pronto Também tenho jogos da Play 2 e Play 3 Para trazer para o canal Estou bem aqui a jogar todo Mas pronto Basicamente é isso E... Vai ser assim Ou seja Vou andar de ano em ano Eu agora estou sensivelmente no ano 2001 Se não estou em erro Ou 2002 já não sei Mas pronto Estou por aí por esse ano E depois irei subir Para o ano 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Por aí fora Ok? Pronto Só que... Só que... Entre... Entre esses... Esses jogos, né? Vou trazer jogos grátis E... Jogos que o pessoal joga agora e tal Não sei o quê Pronto, ok Jogos grátis Eu vou a Steam Faço uma pesquisa E veja Este jogo é bom Aquele é bom Aquele é bom Aquele é bom Ok? É isso que eu faço E depois pelo meio Por exemplo, trago 5, 6 jogos Daquele ano Por exemplo, 2001, 2002, 2003 Trago 5 jogos, vá Ok Já joguei estes jogos Agora vou começar com jogos grátis Pronto, trago jogos grátis 4 jogos grátis Estão na Steam Depois o que é que eu faço? Ok Vai começar nesse quê? Trago Minecraft CS LOL E agora vem o Rocket League também Pronto, já falei disto E vai ser o próximo jogo a trazer para o canal Vai ser o Rocket League Quando uma das séries acabar Seja CS LOL Minecraft Qualquer um PES Qualquer série que acaba agora Vem o Rocket League agora a seguir para o canal Pronto E estão sempre 4 séries ativemos no canal Sempre 4 Principalmente Há uma que é a mais principal Neste caso é o PES Porque eu vou fazer 3 vídeos por semana Para o PES Mas pronto Vai ser sempre assim Ou seja Acaba-se Jogos antigos Jogos grátis Depois os jogos grátis Trago estes joguinhos assim Porque depois Posso acabar a Minecraft Trazer Rust Ou H1Z1 Ou sei lá Overwatch Pronto Estão a ver Vou trocando assim Que é tipo Jogos online Para jogar com o pessoal Pronto E depois volto outra vez Onde eu parei Por exemplo Posso ter parado no ano 2002 2003 2004 E trago mais uma carrada para aí De 5 ou 6 jogos desse ano Ou do outro ano 2005 2006 Pronto Por aí Pronto Isto é assim Que vai ser o canal Vai ser assim o conteúdo do canal Ok Pronto Outra coisa É que o pessoal vem todo a falar Matinhas Está a jogar PES 2016 Quando já saiu o FIFA 17 O PES 2016 O PES 2017 PES desculpa Pessoal O PES O PES 2016 Que eu estou a trazer Não é o PES completo Não é o jogo É o jogo grátis da Steam É o jogo que está na Steam É o MyClub Todos vocês Todos vocês Podem ir à Steam Pegar no MyClub Formar uma equipa E passam as divisões todas Todos vocês Porque é um jogo grátis Ok Basicamente É isso Pronto Outro ponto assente Ok Eu para trazer Qualidade Vamos começar agora a falar da qualidade do canal Eu para trazer qualidade para o canal Eu quero Claro que quero trazer qualidade Quer melhorar esta web Quer melhorar os meus ecrãs Quer melhorar o headset Ou seja Tirar um micro daqui Pôr um microzinho aqui Com aquela cena Quero Uma cadeira melhor Claro que quero Quero Não vou dizer que não Só que o problema aqui É a questão económica Ou seja Um gajo não é rico Se um gajo tivesse tipo Se doeram milhões Opa Era na boa Eu ainda tinha um estúdio aí fora Era tipo Acordava de manhã Ai tal Ia para ali Uma pequena almoço Bem Bah mãe Tchau Até logo Então Vou trabalhar Vou trabalhar Para o Youtube Ou seja Ia para um estúdio Estúdio Ah Aqui é que está bem Bora E faz isso E faz aquilo Ok Isso aí até era bacana Talvez Ou curti mesmo ao molho Mas pronto A cena é Um gajo não tem guita Ok Pronto Basicamente ao não ter guita O pessoal faz o que? Pede ajudas E é isso que eu vou fazer também Basicamente Eu estou a fazer este vídeo Que é para falar com vocês Acerca disso Muitos de vocês falam da qualidade 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 Então agora Quero perceber Se vocês me ajudam a melhorar a qualidade do canal Basicamente o que é que vai acontecer Basicamente eu vou deixar Digamos assim Agora em todos os vídeos Na descrição Digamos Um link Um link Onde vocês podem fazer doações Seja De dinheiro Mesmo Que vocês queiram dar Seja de skins Seja de jogos Se for de jogos Porque eu estou a citar jogos ainda para o canal Ok Se for de jogos Pá Digam Falem-me Já ouve só Olha lá Qual é o jogo que tens aí disso Ok Pá Tenho isto assim Eu fui lá Olha Dá para comprar este E comprou-se Se for de link Aos links Aos links não pá A descrição de qualquer vídeo Está lá As doações Aquilo doou Aquilo doou Estou a falar em termos económicos Dinheiro Depois por baixo tem os jogos O pessoal que doou jogos para o canal Ok Pronto Basicamente é isso Mas pronto Se vocês quiserem doar Estão sempre a vontade Eu agradeço Agora em todos Em todos os vídeos vai ter um link Para quem quiser doar Passar por lá Nem seja um euro Um euro já ajuda Já ajuda bastante Mas pronto Claro que Depois eu também Também irei entrar com o dinheiro meu Claro Para Tentar chegar ao objectivo mais rapidamente Tal como nos vídeos em live stream Também vai aparecer aquela barra Mas vocês sabem Vocês já veem outros youtubers a fazer isso Mas pronto E agora Pá Se eu estou a pedir dinheiro Alguma coisa é né Mas pronto Basicamente a primeira coisa que eu vou comprar Quando a gente atingir Digamos assim O golo É Uma placa de captura Esta é a placa de captura Que eu vos estou a mostrar aqui Basicamente já estou ali a mostrar O site A loja Mas pronto A loja está aqui ao pé de mim Eles não me pagaram nada Atenção Não vou estar a referir nomes Mas pronto Basicamente esta é a placa de captura Que eu vou comprar E porquê Esta placa de captura Dá para ligar Playstation 2 e Playstation 3 Ok É o que eu quero trazer Playstation 2 e Playstation 3 Quando eu trouxe a 4 Não vale a pena Porque a 4 já dá para ligar Para o PC Não sei como Mas pá Já me disseram que dá Sem placa Não sei Deve ser ou se calhar ligar com o fio Não sei Mas pronto Já não vai ser preciso isto Ok Tudo bem Muito bom Nice Mas pronto Vou precisar de uma placa de captura Para gravar jogos da Playstation 2 e Playstation 3 Ou seja Estive a ver esta Uma boa placa Dá para as duas E então Eu disse É mesmo isto É mesmo isto que eu quero Não vou estar a mexer mais E é isto É isto que eu vou fazer Mas preciso da vossa ajuda Também Para conseguir adquirir esta placa Tanto esta placa Como os próximos 2 monitores Que irei trazer Não sei se irão ser estes Mas pá Basicamente agora vão ser estes Mas pá Posso Digamos assim Encontrar outros melhores Só que é pá É assim O lugar também tem que ver o poder económico Ok E É pá Eu gostava de ter um monitor O monitor Por exemplo Este É de 24 polegadas E este É de 27 polegadas Já estou a mostrar outra vez a loja Fonics ou Matinas Estás a chegar a mostrar a loja Matinas Espeta Com Matinas Fazer publicidade da loja grátis É mesmo Tu és mesmo o melhor Opa Não haja dúvida Mas pronto Estes são estes 2 monitores que eu quero trazer Quero trazer o O Benc GL 27 polegadas 60H Full HD HDMI 2ms E o Benc LED GL 2460HM Full HD 2ms E porquê Dois monitores De Pá Diferentes né Já me tinham dito também porque é que não te compras os dois iguais Ou seja Basicamente O que eu vou fazer É Quando eu comprar Esta Esta placa captura Que vocês estão a ver aí O primeiro monitor que eu vou comprar vai ser este 24 E porquê Porque é assim Como vocês sabem estou em um monitor De 21 polegadas e meia Ou 22 polegadas Pronto 22 polegadas Isto torna-se pequeno para jogar Torna-se um Porque um gajo estético Para jogar é bem complicado É verdade E então o que é que eu decidi fazer Pá Eu estou a precisar disto agora É mais importante né Porque Traz melhor qualidade Tipo Mesmo Estão a ver tipo a jogar Consigo jogar melhor com um ecrã maior do que um pequenino Pronto Basicamente é isto que eu vou fazer Que é Comprar este primeiro Se este Digamos Se eu conseguir Pá Vir Pá não este monitor é bom Pá experimento aqui Não este monitorzinho é bom É bacana Pá Comprou-te igual Fico com os dois iguais Fica tipo Estão a ver pronto Se não Se não Compro este para jogar E este para Pá ficar um ecrã de apoio Estão a ver Pronto Basicamente é isso Outra questão aqui É Ah e tal Mas eu acho que não devias comprar já os monitores Devias comprar a web Devias comprar o micro Devias comprar Pá Tudo a seu tempo Tudo a seu tempo E porquê que eu estou a dizer isto Que isto Os monitores São prioridade Porquê Porque basicamente eu tenho um monitor e uma televisão É Em que este monitor Já tem cerca de Quatro anos Acho que é quatro anos Quatro ou cinco anos Eu não sei se Pá Não sei a durabilidade Estão a ver Zés Do monitor Do monitor E eu estou com um bocado de receio E porquê Porque se o monitor avaria Vou ter que passar para a televisão Ah Vou ter que estar a jogar na televisão Tudo na televisão E depois fico sem Digamos monitor de apoio Quer dizer Fico que não Porque tenho outro antigo que eu tinha O de 15 polegadas Pá Se for preciso vai ter que ser Né Se for preciso vai ter que ser mesmo isso Ah Mas pronto Os monitores agora são prioridade Vai ser Não os monitores não A placa de captura Vai ser a prioridade máxima agora Vai ser isto Isto agora aqui é que vai importar Ou seja Vai ser a placa de captura Porque Pá Eu estou quase Quase a trazer os jogos Já para o 602 para o canal E vou precisar disto Para gravar vídeos Para Fazer lives Tudo Pá Em comparação Eu estive a compará-las entre esta e a Elgato Ah Esta é uma barata Ah Que é a Elgato E é pá E acho que dá para fazer a mesma coisa Dá para fazer o mesmo Pá O mesmo estilo Dá para fazer E é pá É igual Estão a ver? Só que uma da Elgato Outra da Avermedia Ok Mas pronto Foi isto que eu queria vos trazer aqui hoje Ah Falar uma beca É bom um gajo falar Ahm E pronto basicamente vai ser isso Depois no futuro Ah Quando eu tiver isto Isto e isto Vou então Fazer um upgrade A câmera É verdade Já não ia saudar as câmeras Ah Vou buscar uma Logitech Ah Uma C920 Acho eu Ahm É pá Isso Isso Vai ser daqui Não sei quanto tempo Mas pronto Basicamente agora A prioridade é a Avermedia Live Gamer Depois vou buscar este monitor De 24 polegadas Este ou o outro Ahm Porque já me falaram Tem que ver o Os Earths Ahm Mas pronto Se Se não for este É pá é o outro Mas é de 24 polegadas A mesma Que eu quero fazer esta experiência Já que vou gastar dinheiro Que a comprar um de 24 Primeiro para ver Ahm Se vale a pena ou não comprar este Ahm de 27 Mas pronto Pronto Pessoal basicamente é isto É isto Agora vou deixar assim O linkzinho em todos os vídeos Ahm Não a partir digamos assim Desta semana ainda Mas a partir da próxima segunda Ahm Vou deixar já isso Porque tenho que ir tratar ali das cenas Ahm Mas pronto Espero que Pá Tenham gostado do vídeo Ahm e se pronto Se quiserem ajudar Ahm Aí na progressão do canal Pá Eu agradeço Pá Porque é assim Um gajo gosta de fazer Gosta de fazer Youtube Gosta de trazer tipo Pá Jogar gosta de... Isto que eu estou a fazer Só que as vezes é complicado É meio complicado Porque um gajo tipo Para quem não sabe Eu não estou a trabalhar mesmo Eu estou tipo a estudar Só que É... Recebo uma bolsa E é com essa bolsa Que eu tenho-me orientado Aqui com o canal Só que Ahm Epá não dá Pagode-me estar a chegar ao fim Não sei como é que vai ser o meu futuro E pronto Basicamente é isso Ahm Mas eu acho que um gajo não deve desistir Um gajo Se gosta de fazer isto Ahm Se gosta de estar aqui tipo Para conviver A criar cenas novas Pá Um gajo acho que não deve desistir Pá Eu sempre ouvi dizer Mais vale pedir do que roubar Ahm E é isso E é isso que eu estou a fazer Estou a pedir ajuda Para aqueles que Dizem da má qualidade Pá Se puderem ajudar Agradeço Se não Pronto Passem a mensagem Agradeço a mesma Tudo que vocês puderem doar Epá é fixe É bacana Eu agradeço sempre Nem se seja 20 cêntimos 10 cêntimos Epá vai tudo para o morinho Uma vez é Vai tudo lá para aquele pote Quando chegamos ao fim Pronto Eu até vos trago para o canal O unboxing Algo assim do género Para vocês verem mesmo Que eu não fui gastar o dinheiro Em outras cenas E comprei mesmo aquilo Para o canal Mas pronto Pessoal espero que tenham gostado Não quero estar aqui a alongar mais E pronto Um grande abraço para todos E tchau Tchau